Você tá pensando naquele trabalho de dançarina, não tá? Você aprendeu de não ter aceitado? Cortaram a luz da casa, não foi? Hoje foi a luz, amanhã a água. Ainda tem caderno, comida. A Duda tá precisando de um tênis novo. As quentinhas não tão fechando as contas, Carlão. Eu não sei mais o que fazer. Aquele ambiente, aquelas músicas, as roupas que você vai ter que vestir só. Que é um lugar de perdição. Só que eu não vou me perder, homem. Eu tenho você. Eu tenho uma família como esteio. Eu tenho a minha fé. Deus vai me ajudar. Ai, Carlão. Eu queria muito que você me apoiasse, porque eu não vejo outro jeito. E meu orgulho não vale mais nada. Não fala assim. É o que você disse, só. Mas quando eu não fecho, eu não vou te pedir. Nem posso. Vai ser difícil, mas eu vou ter que aceitar. Eu sei que vai ser difícil. Obrigada, viu? Eu não preciso de um tênis. Precisa, sim. Não é só isso o problema, meu amor. Eu tô perdendo essa luta. Contra a mamãe? Não. Eu amo a sua mãe. Contra o mundo. O que a gente faz quando ela tá apertando o manuto no boxe? Quando você tá cansado, machucado, consegue ver o soco chegando. Isso. E aí, joga a toalha? Nunca. E cara, o adversário no olho. Quando ele perceber que você vai existir, você muda de tática. Então faz isso, pai. Eu te ajudo. E Deus é com a gente. Você não é ajudado? Não. Eu não estou. Eu não estou. Não tem ninguém aqui que aplique esse café na veia, não. Eu adoraria. Essas são as finalistas? Alguma preferência? Bom, nenhuma tem o brilho da sol. Ah, por favor. Evite o nome da princesa das quentinhas. Por favor. Isso é uma coisa que eu odeio. É que me façam de palhaça. Bom, eu vou chamar o Luiz. Eu tenho certeza que ele vai gostar de participar dessa decisão final. Eu vou chamar ele. Ai, você acorda! Cidão, bota uma música para animar, pelo amor de Deus, meu filho. Meninas, tudo bem? Então, eu quero agora que vocês aqueçam imitando a Yvie. E caprichem, porque o Luiz Lourenço vem aí!